Música Muito bem senhoras e senhores, estamos de volta Vamos para mais um combate de MMA Amador É a quinta luta, Gabriel Toddynho vs Marvin Safortes Menos um ponto, está aí para Marvin Sa Por não bater o peso da categoria E aí nós vamos começar essa luta Está aí, Gabriel Toddynho vs Marvin Safortes Toddynho vs Sa O Toddynho está com os detalhes nas luvas em azul E o Marvin com os detalhes nas luvas em vermelho Já começou tomando para dentro aí Foi com tudo o Toddynho para cima dele Com jabs e diretos e conseguiu aplicar bons golpes Bem absorvido inclusive pelo Marvin Já mantém a guarda alta ali Já sabe que vem mão pesada Boa movimentação do Toddynho Tenta agora acertar a região A linha de cintura ali do Marvin Chute baixo do Toddynho Responde Marvin Tenta uma ajoelhada voadora Chute frontal agora do Toddynho Bem confiante na luta Vem movimentando bastante o Toddynho Está um pouco mais acanhado Mas consegue um single leg Consegue colocar para baixo ali o Marvin Vamos ver se vai estabilizar a posição Bateu, subiu Na verdade bateu e foi para as costas ali O Toddynho já foi para as costas do Marvin Consegue aplicar no Mata Leão Vem apertando Está ali O Alisson acompanhando Bateu Vitória de Gabriel Toddynho no primeiro round Linda vitória por Mata Leão Uma linda finalização Vamos para o resultado oficial do combate O que é 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL